Está bem, está bem, eu sei que agora é tudo digital Mas antes vinham cá as cartas parar na mesma e agora... Mas eu não consigo perceber, mesmo com cartas a chegar Como é que as crianças sabiam a nossa morada A morada para pôr nas cartas Nem nós sabemos onde é que moramos Pois eu também não sei onde é que eu moro Pois é, tu não é? Então vocês não sabem onde é que moram? Não? Não! Sabem porquê? É porque quando vão no terreno, estão sempre a brincar com o telemóvel Nem dão conta do que é que se passa à volta Eu vou explicar pela milionésima vez Onde é que nós moramos Boa! Há para aí pessoas a dizer que nós moramos no Palo do Norte Não, não é no Palo do Norte nada E também há alguns que dizerem na Lapónia Não é na Lapónia? Não! A Lapónia do Centeno Eu morro, e vocês também, num sítio muito mais confortável Nós moramos na cabeça das pessoas que acreditam em nós Ah pois é! É assim um bocadinho mágico O quê? É um bocadinho mágico Mas é muito mais confortável, muito mais quentinho Não! Não é por fora! É por dentro do Natal Ah! Agora também já sei! Pois! E nós moramos lá, é muito mais quentinho E quando chega a esta altura do Natal É muito mais prático Como moramos em muitas cabeças Milhares! Milhões! Milhões! De cabeças que acreditam em nós Temos muitos ajudantes! Ah! Assim é mais fácil! Oh! Meninos e meninas Crescidos e crescidas Todos a pensar em nós E a ajudarem-nos! Pois! Mas já... E já tinham feito esta pergunta? Nalguma das cartas Que... dos presentes cá? Oh! Miguel! Milhões de pessoas perguntam! E eu respondo sempre da mesma maneira! Quer dizer... Já toda a gente sabia menos nós! Não é? E vocês vão fazer... Estamos sempre os últimos a saber também... Vocês também... Nunca estão atentos! Estejam atentos e portem-se bem! E vocês também! Portem-se bem! Vocês também! Quais no Natal? Quais no Natal! Pilipe Natal! Pilipe Natal... Pilipe Natal... Legenda Adriana Zanotto